Promoção Shopping no ofício do couro, couro até um nome, dois endereços pra você, domingo e fim de semana de promoção no ofício do couro, domingo das nove às dezoito, promoção até sexta, se durar um estoque, que acaba, o pessoal invade essa loja, uma das duas lojas, que é uma loucura, barato mesmo, todo o pagamento da vista, barato, veja só, calçados masculinos, calçados femininos, assim, os mais bonitos, sapato pra festa, sapato pra festa, veja só, não posso mostrar a marca, já deu uma baita de uma baderna com esse negócio de mostrar a marca aqui, porque o fabricante tava vendendo um preço, esse sapato aqui em Shopping 100 você vai pagar 15 a 20 mil cruzeiros, aqui você paga entre 7, 9 e 10 mil cruzeiros, esse daqui, não posso falar nem o preço, isso aqui é loucura, loucura, barato mesmo, então vim no ofício do couro comprar, olha só, calçado Francano Comfort, esse aqui não é aquele de passar na roupa pra ficar macia não, é que é um sapato super leve, esse Francano Comfort, 6 mil cruzeiros, tentei por 5, não consegui, mas consegui por 6 mil pra você, 6 mil cruzeiros o Francano Comfort, bota motoqueiro solado Amazonas, borracha, couro aqui de verdade, confortável aqui, macia, olha só, essa bota aqui vai fazer por quanto? 6 mil também, 6 mil cruzeiros também, esse daqui, Samelo pra você dirigir bem o seu carrinho de feira, pode ser até o carrinho de feira, tá saindo por 5,5, tem outro modelo de Samelo no outro preço, tá? 5,5 esse Samelo aqui, New Face a sandália confortável pra brota, tá saindo, deixa eu ver o preço aqui, 2,900, 2,900 à vista, 2,900 o New Face, essa aqui é uma outra marca que eu não posso falar também, já deu muito rolo, 5 mil cruzeiros, 5 mil cruzeiros essa sapatilha aqui, e tem uma variedade muito grande, super variedade, ofício do couro, minha cara, você pede aqueles 20 mil cruzeiros pra comprar um sapato, seu marido, ele te dá os 20 mil, você vem aqui e compra 3 bares numa boa, anote o endereço, fica na Lapa João Pereira 200, paralela 12 de outubro e Nova Independência 135 no Brooklyn, faça o estacionamento em ambas as duas lojas, 2602007, domingo das 9 às 18, a promoção, até sexta, segurar.